Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês então? Eu sou a Maria Clara E eu sou o JP E hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo da rotina de um domingo qualquer E a gente já está tomando café da manhã Agora que eu terminei de tomar o meu café, eu vou botar o café da Julie Mocinha bonita, ela já tá uma mocinha Mocinha bonitinha Agora eu vou pegar a ração da Julie A ração da água E eu tenho muito pelo Eu parece uma boninha João, o que você vai fazer hoje? Hoje eu já não joguei Fala sério Resolvemos curtir o lindo dia com o sol E fomos passear Gente, olha ali, uma planta viva Ai meu Deus do céu Quer bater uma foto com a planta viva, filha? Dá tchau pra ela Galera, olha o que eu achei aqui Um osso de baleia gigante, olha aqui Eu vou passar debaixo disso porque com certeza essa baleia vai cair em cima de mim E ela deve pesar uns 50 quilos Agora vamos conhecer o aquário Pra ir lá, a gente vai ter que pegar o elevador porque fica no terceiro andar Galera, olha só, tem uma água viva aqui, olha Mas essa é de mentira, vamos ver de verdade que eu passei água Não sabia que as águas vivas eram tão bonitas assim Ah, tô vendo ali Parece uma pintura, né filha? É muito bonito, gente Será que ela queima a gente, filha? Igual da praia? Não sei Ela é muito bonita na praia, não parece ser assim Deve ser porque tem luz negra Parece o espaço assim no escuro, né? Quer pegar ela na mão, filha? Não Olha essa aqui, essa aqui é enorme Deve ser a vovózinha ou o papaizão ou a mamãezão Parece que ela dissolve na água, é muito linda Tchau, a mamãezão Ela tá me dando tchau 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 Gente, olha que bicho esquisito, isso aqui é um siri E ele vai escalando a pedra Vai andando tranquilamente E será que ele vai conseguir? Eu acho que ele tá tomando banho Essa aqui é a gincana do bicho que eu não sei o nome Essa daí ela não vai conseguir subir, não Será que consegue? Eu acho que não Vai, consegue, consegue? Vai, consegue, 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 consegue E aí, consegue ou não consegue? Consegue Com certeza, a gente já tirou o bumbu do chão Olha, gente Tem dois olhos Ele escalou uma pedra que é o dobro do tamanho dele Lagosta sapata, o nome do homem Lagosta sapata? É E aquele bicho lá atrás? Esquisito É o que? É o que? Olha o tamanho do bigode dessa lagosta, gente Imagina tu tá andando lá na praia Aí um bicho desse fura teu pé Nunca mais vou andar na praia Eles são irmãos Maria Clara e JP Ó, o JP É esse aqui grandão Que é maior E a Maria Clara é esse pequenininho Esse é o JP, né? Será que ele vai conseguir? E aí, JP, tu vai conseguir? Eu também Eu tô ali Ah, a Maria Clara tá ali Ela vai dos mãos pra bater Desafio quem peste com o peixe primeiro Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Eu vou cair Eu vou cair Não, tá viva? Se machuou? Ele tem dois ali junto Esse é minha mamãe Nossa, aquele é bem enorme, gente Deve ter uns 5 quilos Eu tô escalando Mamãe, você é essa Você é esse E eu sou essa daqui? A mais lentinha? Fui sacanagem Ela gostou, ela encostou na outra Agarrou e deixou Eu tô tentando subir Eu tô subindo Briga, briga, briga Briga, briga, briga Filha, você é trapaceira, hein, Maria? Caramba Você que é essa Ah, essa sou eu? Essa aqui não consegue subir não Ela cai toda hora Um, uns peixinhos com medo, gente Olha lá O medo da Maria Clara já tá bem Que tá se aproximando Gente, eu já tive esse peixe no aquário Que lindo, Maria Então, nesse aquário a gente vê esse peixe Que parece uma pedra Ela tem uma aqui que é igualzinho a pedra E também tem um peixe que tá vestido de Onça Gente, se eu visse um peixe desse na praia Eu acho que eu ia ficar com muito medo Eu iria fazer carinho Sério, Maria? Pra ele se acalmar Ih, tem um cobrão ali também, gente Olha Será que ela vai pegar um peixe? Eu não sei A cobra tinha dado um tapa na cara do peixe Agora eu vou ver a tarnomia do tubarão Como, filha? A tarnomia Dá pra ver o seu luar A anatomia E aí, o que a baleia é? É o mamífero E esse esqueleto você viu lá embaixo E é o esqueleto da baleia lá, filha O esqueleto da baleia de Marte Por isso que a gente tira a foto lá Lá no peco É, pôs pra foto Eles não se mexem pra ficar bem na foto Olha o noriço ali, ó Preto O meu pai já furou o pé com ele Gente, agora eu entrei aqui dentro do aquário Maria, eu falei pra você não entrar no aquário Agora você tá toda molhada, menina Olha só, gente Você também tá dentro do aquário Todo mundo tá dentro do aquário Isso aqui é uma passagem secreta, gente Pra gente entrar dentro do aquário Pra tentar pegar uma sardinha Mas não dá, tem vidro Gente, é igualzinho a ralha da boana Isso aqui é de verdade, pai? Não, isso aí não Isso aí eu tô falando Aqui, ó Olha a bola Olha a bola Tudo bom com você? Mas ela não abriu a bola Eu tô dando uma nanadinha agora, sabe? Maria Clara, cuidado, Maria Olha o tubarão, Maria Esse aqui é o tubarão? É o tubarão Tem tubarão pouco Olha, gente, o tubarão Tubarão gato Gente, olha só Tem uma cobra aqui Maria, ele tá de olho em você, hein? Cadê? O tubarão martelo Aquele que comem todo mundo Cadê ele? Aqui, ó Tá de olho em você Já pensou? O espelho quebra igual aquele filme que a gente viu E o tubarão nada Nada em terra firme pra comer todos os humanos que ele encontra Olha, cavalo marinho É tão bonitinho Será que tem cavalo unicórnio aqui, filha? É, unicórnio marinho Tem outro ali também paradinho É que ele tá comendo Gente, jogaram uma moeba no aquário E tem um bicho pedra ali Ou será que é a caminha? Gente, tem um caracol ali Ele mexe a mão rapidinho Olha aí Ele tá saindo da casinha dele Só vai ver o que é a caminha dele Ela tá muito caracol, pai É, só que eu não sei o que é a mamãe Esse é uma planta mesmo? Aí deve dar uma comida Não, eu quero ver ele Esse meme é danadinho, hein? Só fica se escondendo Porque é a casa dele, né, mano? Isso aqui tá cheio de piscina Aqui, ó Em cima de uma... Aqui, ó Olha esse outro aqui, ó Olha, ali tem um carambão Ali tem um carambão Gente, aquela planta ali Tá se mexendo, olha lá Gente, aquela planta Ali, gente, aqui, ó Qual? Qual a planta? Isso aqui, ó E ela pega, né? É Será que ela é carnívoro? Olha lá, gente Ela tá se preparando pra engolir o mimo Sai daí, mimo Olha aqui Aqui não tem o nome, né? Aqui não tem o nome, né? Aqui não tem o nome, né? Gente, esse aqui é o polvo Ele é meio sem graça Porque ele quase não se mexe Mas ele se mexe Mas é sem graça Esse aqui está molhando Aqui, ó Será que é deon? É De onde ou tem luz negra? Peixe de viola Tem luz negra Tem luz negra Tem não, filho Olha isso aqui, pequenininho Que brilha Oi, oi Oi, Maria Clara Tudo bom pra você? Ele mexeu a boca Ele te deu oi, filho Ele mexeu a boca Pessoal, olha só Vocês dão like no canal aí do vídeo, tá? Que aí a gente vai gravar outro vídeo legal assim pra vocês Dá um like aí, pessoal Ele mexeu a boca Então falou de verdade Mãe, dá pra entrar? Dá pra entrar Vamos entrar, por favor Vamos Olha lá, filha Nossa, ele quer comer Maria Tubarão Maria, você lembra daquele filme que o vidro quebrava e ele comia todo mundo? Caramba Olha ele deu Olha isso aqui, gente Não, olha o dente dele Cabe quantas Maria Clara aí nesse dente, hein? Acho que ele come você na mordida só, filha Eu vou mesmo Tem uma ali, ó Tem uma avó Olha a avó da Moana Olha a avó da Moana Oi, Miquinho, sorrindo, 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 sorrindo Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, tchau, valeu Mãe, eu quero entrar ali dentro Vamos, graças Galera, agora a gente vai entrar por baixo do túnel que fica dentro do acário É esse túnel aqui, ó Esse aqui Vamos, filha Gente, olha só, a gente tá passando três minutos do acário Olha o que que é água Explodido Nossa, vê só como tá Olha, olha, menino Olha É tão bonitinho isso Eu não quero ver esse tubarão Ele tá bem pego Ele tá bem pego É fácil, é ruim Eu acho que ele tá olhando pra você, Maria Ele tá... Ou ele tá fazendo posto pra câmera Ele tá mostrando os dentes pra você, filha Gente, essas aqui são muito bonitas Aqui tem um laranja muito forte, um amarelo clarinho Muito bonito Olha esse pequenino É uma miúda, igual a essa aqui Gente, agora eu tô indo almoçar Ou tomar um lanche Tomar um lanche Porque a gente ainda vai pro teatrinho Pra curtir o tipo E eu conheci vários peixes Obrigado, obrigado Que tubarão horrível Gente, eu acabei de sair do aquário Agora eu aproveitei um tempinho Pra ir no teatro do Olaf E o show já vai começar Oi Eu sou o Olaf E eu adoro abraços quentinhos Gente, o dia foi longo hoje E a gente parou aqui no shopping pra comer macarraná Almoçar ainda, né Maria? E a gente não almoçou Isso aqui é o nosso jantar Todo final de rotina A Maria Clara termina assim, né meu filho? E assim termina a nossa rotina Espero que vocês tenham gostado Se gostou se inscreva no canal E clique no gostei Pra você receber a notificação dos próximos vídeos Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau